Vamos lá. Existe ciência na culinária? Então, temos aqui os personagens conversando. Hiroshi é o nome do menino. Quer dizer, é o nome do menino, não é o nome do homem, do rapaz. Aí ele pergunta assim, Hiroshi, a caixa do cereal, diz que ele é rico em ferro. Você sabe o que isso quer dizer? Aí ele responde para Massaro, sim, Massaro. Quer dizer que esse mineral faz parte da composição do cereal. Aí Massaro diz, que legal, mas como posso saber se isso é verdade? Porque Massaro, ele quer saber mesmo se o que está falando lá na caixa do cereal é verdade. Dizendo que o cereal é rico em ferro. Ele quer provar se isso é verdade. E aí Hiroshi respondeu, eu conheço um experimento muito interessante sobre o assunto. Venha, eu vou lhe mostrar. E aí no primeiro quesito, já tem assim, já vamos começar, tá gente? Primeiro quesito. Você costuma fazer experimentos em casa? Se sim, quais você já fez? Dê pelo menos um exemplo. Ninguém liga o áudio. Tá vendo o dedinho de Tia Isabela e pra cima? Quem já fez experimentos, levanta o seu dedinho pra cima. Quem nunca fez experimentos, coloca pra baixo. Então, vejam só a explicação. Quem nunca fez experimentos em casa, vai colocar a resposta não. E quem já fez experimentos, como Ana Letícia, ela disse que já fez. Ana Letícia vai escrever qual foi o experimento que ela fez. e vai citar um exemplo. Tá, Ana Letícia? Pronto. Respondam aí. Não precisa. Oi, Pedro. Onde é a Ana Gabriele? Ah, onde? Quem é a Ana Gabriele? Eu. Ah, não, meu amor. É porque eu falei com Ana Letícia. Mas, ô, Ana Gabriele, você também já fez experimento em casa? Sim? Já. Pronto. Aí você vai colocar um exemplo aí de como foi o seu experimento. Elaborar a sua resposta. Porque eu não fiz, não. Então, coloque aí, Rianna, não. Na sua resposta. Pedro, você quer falar alguma coisa, Pedro? De quê? Ciência de coisa assim, tá ligado, ligado. É porque eu já disse o que eu tinha que falar com o seu experimento. Tchau. Por favor. Pedro, tia Isabel não está conseguindo lhe ouvir. Seu álbum está falhando. Tia! Oi. Eu cheguei agora, tá? Tá certo. Pegue o seu manual do aluno e abra na página 54 de português. Gente, vou continuar. Segundo quesito. Um experimento serve para dar uma notícia, contar uma história ou comprovar se uma informação é verdadeira. O terceiro, tia. O terceiro, tia. O terceiro, tia. Comprovar. O terceiro, tia. O terceiro, tia. O terceiro, tia. O terceiro, tia. Comprovar se acerta. Muito bem. Tia, mas esse experimento que eu fiz só foi de diversão mesmo. Foi, meu amor. Bom, mas coloque na sua atividade que foi. O ferro é um mineral essencial para a nossa saúde. Ele está presente na composição do nosso sangue e previne doenças como a anemia. Terceiro quesito é só para responder falando oralmente. Oralmente. Muito bem. Em ciências, você realiza experimentos na sessão Hora da Experiência. Conte qual foi a descoberta feita nessa sessão de que você mais gostou. Vejam só. Não vamos responder o terceiro quesito, porque como não estamos em aula presencial, a gente ainda não fez nenhuma experiência na sessão Hora da Experiência. Então, a gente não vai ter nada para relatar. A gente não tem como falar de nenhuma descoberta, porque a gente não fez nenhuma experiência. Então, a gente vai pular o quarto quesito. Um relato de experimento descreve o passo a passo de um experimento científico. Vejam só. O quarto quesito também a gente vai pular, porque ele depende do terceiro quesito e o terceiro quesito a gente não fez. Tá bom? Então, já vou ler aqui. Conheça o experimento que Hiroshi mostrou a Masaru. Página 55. Todo mundo na página 55. E a Isabelle vai ler, tá bom? Tem ferro aí, meu dito? Tem ferro aí? É possível encontrar na embalagem de alguns cereais matinais a informação rico em ferro. Podemos, por meio de um experimento, descobrir se essa informação é verdadeira. Veja-o abaixo. Os materiais necessários. Um punhado de cereal matinal, um pilão, uma folha de papel, um bom imã. Procedimento. E um bom imã. Primeiro, triture o cereal no pilão até deixá-lo em pedaços bem pequenos. Então, colocou o cereal dentro do pilão, tritura, bate bastante nele, até deixar ele com pedaços bem pequenos. Oi, tia. Oi. Eu já vi. É que meu tia não faz o cereal não. Ele pega um imã, corta um pedacinho, só um pedacinho, coloca embaixo da mão e fica dando um imã pequeno. Ok, meu amor. Então, meus amores, depois, arrume os flocos de cereal sobre o papel. Triturou ele todinho no pilão, coloca ele todinho em cima de um papel. De modo que fiquem bem juntinhos, como o exemplo aí no livro de vocês. Em seguida, passe o imã por baixo do papel. Por baixo da folha. Eu vi um vídeo fazendo esse... Eu sabia que a Isabelle conclui a explicação. Eu não vi não. E a Isabelle vai concluir primeiro a explicação. Tenham calma. Em seguida, passe o imã por baixo da folha, bem embaixo de onde está o cereal. Oi tia, João Guilherme está aqui no meu microfone. Resultado, para não fazer o papel se movimentar nessa hora. Observe com atenção o que acontece com os flocos. Resultado, os flocos de cereal com a aproximação do imã movimentam-se. Conclusão, o fato de os flocos de cereal movimentarem-se é devido ao imã ser um material que tem o poder de atrair metais, como o ferro. Portanto, o cereal utilizado nesse experimento contém mesmo ferro em sua composição. Então, essa experiência que eles fizeram foi para ter certeza se o cereal contém ferro ou não. E deu certo, esse cereal contém ferro de verdade. Então, na página 56, tem assim. Viu, Massaro? Podemos concluir que há mesmo ferro nesse cereal. Massaro, na verdade, tia. Massaro. Que tem mesmo ferro nesse cereal. E Massaro respondeu. Então, é verdade o que está escrito na embalagem. Hora de explorar o texto. Vamos responder o primeiro quesito. As descobertas científicas... Tia, a senhora já respondeu porque eu estou sem internet. Ok, Flávio. As descobertas científicas apresentam diversas informações sobre o mundo em que vivemos. Elas são possíveis graças à realização de inúmeros experimentos. O texto que você acabou de ler conta como foi realizado um determinado experimento. Por isso, é chamado de relato de experimento. Descoberta científica é o ato de descobrir algo novo e relevante na área da ciência. Ah, e vocês agora vão responder o primeiro quesito. Qual é o objetivo desse tipo de texto? O primeiro, descrever um experimento. Pode continuar a leitura. Quem começou a ler? Foi Tiago? Foi? Foi. Foi. Fala Tiago. Continua. Qual é a resposta? Oi? Alguém quer responder? Eu. Fala. Eu. Vai João. Eu, tia. Eu, primeiro. Leia pra tia Isabela o que é que tem escrito aí no primeiro. Descrever um experimento e apresentar resultados de observações e pesquisas revelantes para a sociedade. Muito bem, João. Segundo quesito. Esse daí é orar? Eu, tia. Eu não sei o que está dizendo. Tia, alguém desligou meu microfone quando eu estava falando oral. Não pode, gente. Desligar o microfone da colega, do amigo ou da amiga. Quando falamos de um experimento, imediatamente pensamos em cientistas e pesquisadores. Eu não penso isso não. Não penso isso não. Tá certo. Eu, nem eu. Você. Quem pensa ali é meu primo. Tá. Deixa que, Isabela, concluir a leitura da pergunta. Você acredita que um relato de experimento pode ser feito apenas por essas pessoas, cientistas e pesquisadores? Sim ou não? Sim. 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 Quem pensa ali é meu primo. Não. Vejam só. Passe na 5, 10, 10. Vocês acham que... A gente tem no segundo, tia. Segundo. No segundo. Gente, esper... E o que eu acho? Escuta. Tem... Experimentos. As pessoas também podem fazer relatos. Desliga aí o áudio, gente. Por favor. Experimentos. Não necessariamente só pode ser feito por cientistas e pesquisadores, gente. Vejam só. Masado e o colega... Como é o nome dele? Hiroshi. Hiroshi, ele não é cientista. Ele é só irmão, tia. Ele é só irmão. Certo. Ele não é cientista. Ele é só irmão, tia. É mesmo o nome do irmão de Massaro? É... Hiroshi. Quase que era Yoshi pra mim. Eu pensei que era Yoshi do Mário. Olha, gente. Escuta. Escuta pra gente não perder o raciocínio da atividade. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Experimentos e experiências. Experimentos e experiências não só são feitos por cientistas, tá certo? E pesquisadores. Qualquer um de vocês aí pode fazer uma experiência e um experimento, tá? Tia, falei não. Como, por exemplo, o exemplo que a gente acabou de ver no livro do serial e do imã. Foi um experimento feito em casa. Não foi um cientista e nem um pesquisador que fez. Tá? Qualquer pessoa pode fazer. Então, essa atividade foi só pra gente conversar e esclarecer, tá bom? Vamos agora pro terceiro quesito. Os relatos de experimento. Muitas vezes... Oceana, eu quando dei... Eu fiz até a página... Eu tô na página 70, igual a Pedro. Tá, mas eu quero todo mundo agora na página 56, num terceiro quesito, junto comigo, tá bom? Obrigada. Os relatos de experimento, muitas vezes, apresentam novas descobertas científicas para a humanidade. Pinte os meios nos quais, na sua opinião, podemos encontrar um relato de experimento. Então, vejam só. Vocês só vão pintar os meios onde a gente consegue encontrar relatos de experimentos. Conseguimos encontrar em sites? Não. Sim. Fica com a mim. Sim. Vamos trabalhar com o legal pra sim e a sim pra não. Sim. Não. Conseguimos encontrar em rádio? Odia. Não. Não. Muito bem. Odia, site é o primeiro, é? Site é o primeiro, Juan. Rian. Tá bom. Jornal. Jornal. Muito bem. Não. TV. É pra pintar site, é tia? Sim. Sim. Então, até agora, temos aí. Site, sim. TV, sim. Tia, eu vou mostrar de uma outra vez, só tem 16 segundos. Tia. Qual, Rian? Rian, qual o outro? O outro é qual? Tia. Rian, um momentinho, Rian. Oi, Samuel. Oi, Tia. Tia. Tia, é pra pintar site, é, Tia? É pra pintar site, sim. Oi, Fico. Tia, é pra pintar site e TV? Site, TV. Deixa... A gente não terminou ainda, porque vocês são ansiosos e não deixa a tia terminar. Tá bom? Vamos lá. Revista, sim ou não? Não. Sim. Não. Sim, a gente consegue encontrar experimentos em revistas. Cartaz, sim ou não? Tia, é no quarto, é? Tia, é no quarto, é? Cartaz, não. Agora, previsão, Rian. E, Pedro, vocês só vão pintar onde a gente encontra experimentos, os meios de onde encontrarmos. Repetir, preste atenção. Vamos ouvir. Vocês só vão pintar site, TV e revistas. Tia, site é site, tá escrito aqui. É, meu amor, tá escrito site, mas se pronuncia site. Tá bom? Tá escrito aqui no outro lado. Se inscreve, sim, que fala site. Mas só que, o Ju, o Victor, nosso aqui nome site é site, é inglês. Isso mesmo, Flávio. Tia, TV, 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 também TV, né, Tia? Tia, gente, deixa eu ver. Por que eu disse que o nome site é inglês? Tia, TV, tá perto do segundo, né, não tá no segundo, Tia? Gente, eu tô tirando a dúvida de Rian, só um momento. Rian, ligue seu microfone e fale, por favor. Ô, Tia, TV, tá perto de site, não é, Tia? TV, tá embaixo de site, embaixo. Oi, Victor. TV, tá embaixo do site, né? TV, tá embaixo de site. Oi, Flávio. Tem mais coisa, Tia? Não, só é site, TV e revista. Só esses três? Só esses três. Agora nós vamos para a página 57. 57 é, Tia. Ô, Tia. Tia. Ô, Tia, pera aí, Tia, pera aí, Tia. Tia. Oi, Tia. Pedro. Pedro. F. F. E João, tô desligando meu áudio. Vou anotar os nomes de Pedro e de João, pra conversar com o resto do estado. Eu não tô, não. Você tá assim. Você tá assim. Você e isso. Eu não, oi. Eu não sei. Será que eu tô em 54? Porque eu perdi a internet que eu rio. É a responsável de Flávio. Eu não vou falar isso, Tia. É, Tia. Só um momento. Gente, um momento. Deixa eu falar aqui com o Flávio. Foi a responsável de Flávio que falou agora? Foi. Liga de novo, por favor. É que a internet caiu. Aí, eu quero saber se era a página 54. 54? Sim, a gente já fez. Pronto. Mas, olha, eu posso ir com ele, então. Basta que a internet caiu, Tia. Pronto. A gente agora está na 57, ok? Quarto quesito. Gente, Tia Isabelle vai pedir encarecidamente a todos vocês que mantenham o seu áudio desligado. E preste atenção na explicação da questão completa. Porque o que acontece? Tia tem o áudio desligado, né? O que é que acontece? Tia Isabelle está explicando. Aí, vem um e fala. No momento que Tia Isabelle está explicando, aí acaba atrapalhando aquele coleguinha que estava entendendo. Então, quando Tia Isabelle terminar de explicar o quarto quesito todinho, quem tiver suas dúvidas, anota as dúvidas, guarda a dúvida na cabecinha para perguntar depois da explicação. Durante a explicação, não. Que isso não é bom, porque a gente perde a linha de raciocínio. Tá bom? Tia Isabelle vai explicar. Quem for entendendo, já vai fazendo. Quem não entender, guarda a dúvida para depois. Quarto quesito. Um relato de experimento pode ser dividido em algumas partes. Ligue o nome das partes às informações extraídas do texto. Temos aqui cinco partes que estão centralizadas. Uma embaixo da outra. Introdução, materiais, procedimentos, resultado e conclusão. Dos dois lados, tem alguns quadros. Tem alguns quadros, tá certo? Onde vocês vão ligar. São as partes do texto que Tia Isabelle leu do experimento. São as partes do texto desse experimento. Que estão divididos em quadros. Temos aí a introdução, os materiais, o procedimento, o resultado e a conclusão. Eu vou ler o primeiro quadro. E vocês, prestando atenção, vai me dizer o que é para ligar para a resposta certa que está no centro. Olha só o que eu estou lendo. O quadro maior. É possível encontrar na embalagem de alguns cereais matinais a informação rico em ferro. Podemos, por meio de um experimento, descobrir se essa informação é verdadeira. Meus amores, isso que eu acabei de ler é a introdução dos materiais. Introdução, 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 introdução. Muito bem, vocês vão ligar esse quadro para o nome introdução, ok? É o primeiro, né? Eu tinha o nome do meio, o nome que está aqui, que tem o quarto. Aqui é para ligar para onde? O nome daqui? O quadro grande, Rian, o quadro grande, você vai ligar para o primeiro quadradinho que tem o nome introdução. Esse aqui é, Rian, esse aqui? Eu não estou vendo, não, Rian. Aqui é o quê? É o quê? É o quê? O nome é possível? Isso, Júlia. É o quê? É o quê? O R e o R e o N, né, Tia? O R e o N, né, Tia? Não, Rian. A introdução, R e o N, né, Tia? Não se perca, preste, fique bastante atento. Pronto, R e o N, né, Tia? Terceiro ano. Pronto, marquei. Terceiro ano que a Isabel vai ler o quadro de baixo. Acompanhe a leitura onde tem assim. Portanto, o serial utilizado neste experimento contém mesmo ferro em sua composição. Isso que eu acabei de ler é o resultado ou a conclusão? Conclusão. 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 Muito bem. É a conclusão. Vocês vão ligar para a conclusão. Rian, conclusão. É o último quadrinho, Rian. Ô, Tia, P-O, Tia. Tia, tá sendo aí tudo. Tia, P-O-U-N. Tia, agora prestei mais atenção. Então, você sabe ler. Que nome é esse do P-O, Júlia? Portanto. Pronto, Júlia. Você vai ligar o portanto para a conclusão. Tá? E a Isabelle agora vai ler o primeiro quadrinho do lado direito. Primeiro quadrinho do lado direito. Vamos lá. Preste atenção. Primeiro, triture o cereal no pilão até deixá-lo em pedaços bem pequenos. Isso aí é o procedimento ou o resultado? Procedimento. 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 Muito bem. Nossa, Tia, eu tô anotada, desacertei tudinho. Muito bem. Agora a Tia Isabelle vai ler o de baixo. Os flocos de cereal, com a aproximação do imã, movimentam-se. Isso que eu acabei de ler. É o resultado. Muito bem. Resultado. É o resultado. E só faltou... Nossa, Tia, eu tô anotada, 10. Tá, anota 10. E só faltou, Tia Isabelle, ler o que agora? O outro quadrado. Os materiais. Os materiais. Muito bem. Que são um punhado de cereal matal, um pilão, uma folha de papel e um bom imã. Quem conseguiu responder, dá um legal. Só um legal já basta. Tia. Agora eu vou dizer, oi, Vitor. No terceiro, no terceiro, na terceira palavra. No terceiro quadradinho grande. É qual? Procedimentos. Vitor, procedimentos. É o primeiro quadro. Você vai ligar para o primeiro quadro do lado direito. Onde tem, primeiro, triture o cereal no pilão, até deixá-lo em pedaços bem pequenos. Mais alguma dúvida? Tia. Oi? Oi? Oi, Alice. Oi. Você falou. Gente, agora a gente vai novamente prestar atenção no quinto quesito, tá bom? Vamos lá, vamos para o quinto. Tia, tia. Tia, o material é o último, né? Tia. E, Vitor. O material é o último, né? É, Vitor. Tia. É o quadro, onde tem um punhado de cereal matinal. São os materiais. Você vai ligar, João, os nomes que estão no meio, centralizados. Você vai ligar para os quadros que estão do lado, tá bom? Você vai descobrir aí o que é a introdução, o que é materiais, procedimentos, resultado e como são. Gente, agora vamos para o quinto quesito. Na sua opinião, o que pode acontecer se você inverter a ordem do relato e passar o ímã pelo cereal sem antes triturá-lo? E aí, gente, o que é que vocês acham? Eu acho que tudo vai ir para fora do papel. Eu acho que não vai se mover, tia. Acha que o quê? Eu acho que não vai acontecer nada, tia. Eu acho que não vai acontecer nada. Ok. Não vai se mexer. O peso do negócio, o ímã não pode aguentar e o negócio não pode se mover. Eu acho que não vai aguentar. Por isso que tem que triturar. Triturar. Triturar até virar pedacinhos e pronto. Não vai, não vai, não vai, não vai. Se a gente não seguir... Porque não vai dar certo. Se a gente não seguir o passo a passo certinho, o experimento provavelmente não vai dar certo. Tá bom? Então tem que ser feito tudo passo a passo, obedecendo todos os comandos para que o experimento dê certo. Tá, meus amores? Júlia, aguarda essa tesoura, Júlia. Vamos para o sexto quesito. Obrigada pela interação de vocês. Tia! Essa questão. Tia, tá em qual quesito que eu fui no banheiro? Ana Letícia, meu amor. Vamos agora para o sexto quesito da página 57. Tá bom. A carta pessoal, assim como o diário pessoal, são textos que têm uma linguagem mais próxima do dia a dia. Como quando falamos com os amigos. Então, quando a gente escreve num diário, no nosso diário, os nossos segredos. Ou quando a gente escreve uma carta pessoal. A gente utiliza expressões informais. Expressões que falamos diariamente. Entendeu? Aí a pergunta é, na sua opinião, o relato de experimento tem esse mesmo tipo de linguagem? Na sua opinião, o relato de experimento, a gente deve usar expressões do dia a dia? Não, tia. Não, tia. Não, tia. Ô, tia, uma vez eu fiz, tia. Muitas vezes eu já fiz um monte de quarta para minha prima. Só para minha prima. Ô, tia, o cinco para escrever, tia, o cinco? Mas um monte de que, Juliana? Tia, é na... O cinco e o seis não precisa escrever. É só para interagir. Vejam só. Quando a gente escreve... O cinco e o seis não é para escrever. Eu vou dizer para vocês que um relato de experiência, quando a gente escreve um relato de experiência, utilizamos uma linguagem mais formal. Não é a linguagem informal que utilizamos com os nossos colegas, com as pessoas que moram na mesma casa que a gente. Quando escrevemos um relato de experiência, precisamos utilizar uma linguagem adequada. Tá bom? Sétimo quesito. Agora, de acordo com a sua resposta anterior, pinte a afirmação correta quanto à linguagem usada no relato de experimento. A linguagem usada no relato de experimento é formal, pois usa palavras do dia a dia. Gente, qual é a resposta certa? Primeiro. Primeiro. Pega um lápis de cor, pegue um lápis de cor e pique o quadrinho todinho. Tá? Tia. 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 Pode, o dela tá desligado, peraí. Oi, João. Esse daí que tá com guia-matador, disse que é a boca. O chefe. Eu vou lá olhar o chat, vou anotar os nomes de quem tá brincando na hora da aula e a coordenadora vai ligar para os pais ou responsáveis para conversar sobre isso no momento da aula, tá certo? É Miguel. Esse aí do tio João matador. É Miguel. Miguel Angelo. E tia, João acabou de desligar meu microfone E a tarefa vai até que hora? 11h40 Tá bom Nossa, aqui já vai acabar, tia Tava de três páginas E até um barulho de cachorro latindo, né? Tava de três páginas Pronto, tia, acabei Tia, é a primeira, né? É sim, a primeira Página 58 Tia, já vai acabar Terminei Terminei Tia, eu acho que a gente vai conseguir fazer todas as coisas Terminei, tia Tia, já terminei de pintar Oitavo quesito Eu também já terminei Observe a lista de materiais utilizados no relato de experimento Materiais necessários Um punhado de cereal matinal Um pilão Uma folha de papel Um bom imã Peraí, tá gente? Deixa eu fechar aqui a porta Porque tem uns cachorros latindo Que tá me atrapalhando Tá? Tia Ela só fecha a porta É, só fecha a porta Acho que eu não tô ouvindo nenhum barulho de cachorro Tia Vamos lá, continuando Os materiais são apresentados por meio de um gênero textual que você já conhece Qual? Lista Muito bem Muito bem Marquem a resposta sempre Fácil demais a atividade de hoje, né? Terceiro Primeiro É É no primeiro ou no segundo ou no terceiro? Muito No oito No terceiro quadrinho, Rian Terceiro Nona questão Além do relato de experimento Há outro gênero textual Que também relaciona os materiais E as ações necessárias a uma determinada finalidade Qual? Assinale a uma Receita 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 Muito bem Receita Vamos lá Décima questão Na décima questão Na décima questão A cadeia Essa receita é pra marcar o X? Só receita Já cadeia A décima questão Vocês vão ter que escrever Então, antes de eu explicar Eu já quero frisar Que início de resposta Se inicia com letra maiúscula Quando terminamos a resposta Precisamos colocar um ponto final Então, temos aqui o seguinte Qual o resultado do relato de experimento Mostrado por Hiroshi? Que o cereal é rico em ferro Hum, muito bem Pode ser Cada um vai elaborar a sua resposta Eu vou novamente perguntar Qual o resultado do relato de experimento mostrado por Hiroshi? Tia, posso colocar O cereal é rico de ferro Tem ferro Tem o cereal que tem ferro mesmo O cereal O cereal é sem ferro Ok, Júlia Tia Agora, deixa eu dizer Tia Cinquenta e cinco Lá tem a resposta Na página cinquenta e cinco Tem o nome Resultado E a resposta Os flocos de cereal Com a aproximação do ímã Movimentam-se Lá Tia, pode colocar essa resposta? Com certeza Ou vocês escrevem a resposta da página cinquenta e cinco Ou vocês escrevem a resposta que vocês têm na cabeça Tá bom? Eu vou dar um tempinho para vocês terminarem o décimo quesito Já acabei, Tia Mas vamos esperar os colegas Tia, pode ser uma folha de papel Oi, Katelyn A resposta pode ser uma folha de papel Não, Katelyn Porque está perguntando qual é o resultado do relato O que aconteceu na experiência? Qual foi o resultado da experiência? Sim Então, o que é resultado? Tia Tia Oi, Deliane Pode repetir o décimo quesito O décimo quesito é Qual o resultado do relato de experimento mostrado por Hiroshi? Então, lá na página cinquenta e cinco de Eliane Tem lá resultado da experiência Página cinquenta e cinco E a Isabela está mostrando aí para você Página cinquenta e cinco Resultado Tia De serial Com a aproximação do ímã Movimentam-se Tia Oi, Samuel É Samuel mesmo? Sim É... Eu já vou fazer a chamada Vou Tá Pronto, Tia Já fiz Terminei, Tia Pronto Vamos para o décimo Tia Eu coloquei a resposta da página cinquenta e cinco Ok, Ana Letícia Não, 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 não Eu estou falando Vamos Para o décimo Primeiro Eu não estou fazendo Tá Tem coleguinha terminando ainda Vamos esperar um pouquinho Tia, vou contar não O que tem na minha cabeça É que comigo tem ferro mesmo Tia, eu vou tirar aqui, ó Tia Oi Eu já fiz Ok Vou ter como cereal Então você está com sangue cheio de ferro Minha mãe nem Minha mãe nem quer deixar eu comer cereal Tia Tia, eu gosto de cereal Eu acho que aqui deve ter duas caixas de cereal Tia, eu já terminei Aqui em casa eu tenho duas também Ok Eu não tenho cereal Só tenho fome Acabei, Tia Sucre Tia Eu já vou banheiro É rapidinho Tia, eu também Eu colo o sucre Terminei Sim Vejam só Vamos para o décimo primeiro Desliga aí Só mais um segundo Desliga aí, por favor O microfone Terminei Ó, tia Eu ainda estava fazendo Veja pelo seu livro Que eu vou para o décimo primeiro recinto Vejam só Vejam só Esse experimento Esse experimento Ele foi feito Para saber Se aquilo que estava escrito na caixa Rico em ferro Era verdadeira aquela informação E aí eles decidiram fazer o experimento Para ter certeza Se a informação era Certa ou errada Verdadeira ou falsa E aí o que é que acontece? Eles fizeram o experimento E realmente lá Acusou Que o cereal contém ferro Décima primeira questão Em um experimento Todo resultado Permite a elaboração De uma conclusão Né? Depois do experimento Eles concluíram a verdade Letra A Qual foi a conclusão Apresentada Num relato De experimento Tia Que o foco Que o foco Tia A senhora pode repetir A legada do décimo primeiro O quesito Que o foco A senhora já fez? Quem foi que falou, gente? Fui eu, Marina Peraí Tem duas pessoas Falando ao mesmo tempo Cadê Marina? Marina 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 Sou eu, tia Fala, meu amor Você disse o quê? Ô, tia A senhora já fez a letra A Do décimo primeiro quesito? É essa que eu tô explicando Agora Ok Qual foi a conclusão Apresentada No relato De experimento João João Para João É que o foco De cereal Não comentasse em tê-do E não Trai ferro E eu acabei Vou explicar a letra A De novo Mas eu tô precisando Entender João João Seu áudio Tá falhando O cereal Se move Porque tem ferro João João O tia É pra escrever O tia É pra escrever Serial Não há É O tia Se move Hoje ele tem ferro E o índio Ok João Tia 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 Ó, é pra escrever Serial Não há Tia Serial O A Serial é com C Ele tá dizendo Tia É pra escrever Serial Na letra A Do décimo Tia Eu escrevi O cereal É O Serial É Escrevo Ok Claro E a Itabelle Vai explicar Novamente Pra você E pra quem Tá com dúvida Preciso Do silêncio Silêncio Vou explicar Letra A Novamente Porque eu tô vendo Que tá todo A maioria Tá com dúvida Pedro Deixa teu microfone Desligado Vejam só Quando a gente Faz um experimento Esse experimento Lá no final Ele vai ter que ter Um resultado Uma conclusão Porque quando a gente Faz um experimento A gente quer descobrir Alguma coisa A gente quer descobrir Algum efeito E o que foi Que Massaro Queria saber Massaro Queria saber Se no cereal Realmente Continha Ferro A pergunta É Desculpa Qual foi A conclusão Apresentada Apresentada Num relato De experiências E aí Você volta Pra página 55 Que lá Tem dizendo Qual foi A conclusão Agora Não precisa Escrever Tudo isso Gente Vocês Podem Estar Elaborando Uma resposta Mais objetiva Mas A conclusão É pra escrever A simbóvel Porque tem ferro Ok Tia É pra escrever Isso na letra A Ou B Letra A A letra A A letra A Já fiz A Maria Clara Maria Clara Tia A letra A Normalmente Porque tem Muita gente Com dúvida E a Isabela A gente vai explicar A letra B Tá Tia Tem que escrever A conclusão Tia É pra colocar Tudo isso É É A letra A Deste Primeiro Que é dito Ana Letícia E Júlia Desligo O áudio Pra ouvir Ana Letícia Não precisa Escrever Essa conclusão Toda Através Dessa conclusão Do livro Você vai elaborar Sua resposta Sendo breve E objetiva Uma resposta Pequena Tia Posso colocar Essa resposta Do livro Nossa É muita coisa Mas quem quiser Escrever Quem quiser escrever Pode escrever Ô tia Ô tia Esse é do Désimo Primeiro Quesito Do letra A Ou do Désimo Primeiro Letra A Onze Letra A Ô tia A minha resposta Foi Que o cereal Tem ferro Ótimo Essa resposta Está ótima Ó A minha resposta Foi que os Os fogos Do cereal Movimentaram-se Sim Mas essa resposta Está incompleta Tia A minha resposta Foi que o cereal É Ah Me esqueci Gente Veja um só A minha resposta Foi a mesma Na caixa Do cereal Eu não sei Como fazer Essa resposta Júlia Escuta O que Tia Isabel Vai falar Na caixa Do cereal Veio dizendo Que ele Tinha ferro Mas O passado Fez um experimento Para descobrir O que Se realmente Ele tinha Ferro Ou não Quando ele Concluiu o experimento O resultado Foi Que o cereal Realmente Contém Ferro Então Qual foi a conclusão Apresentada No relato De experiências A conclusão É Que o cereal Contém Ferro Gente O que Tem No Dalet A conclusão É Que o cereal Contém Ferro E o que Tem na caixa É Verdadeiro A informação Que tem Na caixa É Verdadeira Então Escreva Agora Na 11 O que Você Entendeu Tia Eu resolvi Colocar Outra coisa Eu coloquei O cereal Tem ferro Tem algum Problema Assim Tá Ó Vou ler Eu vou ler Eu vou botar A mesma coisa Ok Tá certo Gente Quem colocou Que o cereal Tem ferro Acertou Eu vou botar Também O cereal Tem ferro Mas é quase A mesma Resposta De sim Não tem Problema Júlia Vejam Só Quando a gente Faz um Experimento É porque A gente Tem dúvida De alguma Coisa Ou quando a gente Quer descobrir Alguma coisa Nova A pergunta Da letra B É A conclusão Do experimento Respondeu A qual Dúvida Em Massaro A conclusão Respondeu A qual Dúvida Que tinha Ferro No cereal Tia Se realmente Tinha ferro Ou não Isso mesmo Tia A letra A Do primeiro Quesito Do 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 décimo primeiro É o que Maria Clara Já fez A letra A letra A gente Tá na letra B A gente Tá na letra B Tia Oi A senhora Pode repetir Por favor Que eu não Entendi A letra B Sim A conclusão Do experimento Respondeu A qual Dúvida Muito bom Obrigada Tia Posso dizer Minha resposta Pode Com certeza Se a informação Da caixa Estava sendo Verdadeira Ok Tia Se a informação Da caixa Fosse falsa Se a informação Da caixa Fosse falsa Eu acho Que Massaro E o irmão Dele Não iam mais Comprar Esse cereal Que tava Tendo informações Falsas Tia Não ia Recomprar O que Que vai fazer O doze É o que Marina O décimo Segundo Só Na página 59 Vamos Sim Para o Décimo Segundo Tia João Tá desligando Meu Micrófono De novo João Eu Tô desligando Meu Micrófono É até aqui Página 59 É até aqui Tia Que eu disse O que Flávio Ô tia Tia E a letra B E a letra B E a letra B E a letra B Tia Vou explicar A letra B De novo Acho que vocês Não estão Prestando Atenção Tia Isabela Já explicou A letra B Duas Vezes Vou explicar A terceira vez Tá certo Agora você Vai explicar Três vezes Isso Vejam só Quando a gente faz Um experimento É porque a gente Tá com dúvida E quer descobrir Alguma coisa Né A conclusão Do experimento Respondeu A qual dúvida Fizeram o experimento E concluíam Aquele experimento Que eles fizeram Respondeu A qual dúvida Qual era a dúvida Que massaram A que o cereal Tinha Se o cereal Se o cereal Tinha ferro Se o cereal Tinha ferro Ou não Isso gente Se o cereal Tinha ferro Ou não Tinha Essa é a resposta Eu tô respondendo Ainda Ok Ana Letícia Oi Pedro Oi Pedro Eu botei sim Eu botei sim Eu botei sim Eu botei sim Também Eu botei sim Estou Não Estou Estou Respeitando Muitas Queixas Suas A gente conseguiu Chegar na página 59 Oi Marina A gente conseguiu Chegar na página 59 Graças a Deus Marina Que conseguimos Mas a gente A gente ainda Tem que chegar Mariana O dia Mariana Tem que ir A gente ainda Tem que chegar Na 62 Porque eu ainda Vou explicar De casa Tempo né tia Vai ter que ser rápido Mas vai dar tempo Dar tempo O dia Você vai fazer Teu Décimo Segundo Canxico Vamos para o décimo segundo Décimo segundo e décimo terceiro João Desligo Aldo Zúlia Desligo Aldo Pedro Souza Página 59 Décimo segundo quesito Silêncio Aquele silêncio que só o terceiro ano sabe fazer Bora lá Observe o trecho abaixo Primeiro triture o cereal no pilão Até deixá-lo em pedaços bem pequenos Depois arrume os flocos de cereal sobre o papel De modo que fiquem bem juntos Agora passe o ímã por baixo da folha Bem embaixo de onde está o cereal É preciso tomar cuidado para não fazer o papel de movimentar nessa hora Desculpa gente, é preciso tomar cuidado para não fazer o papel se movimentar nessa hora Observe com atenção o que acontece com os flocos triturados Vamos responder agora As palavras em destaque Temos algumas palavras em negrito Mais escura As palavras são Triture Triture Arrume Passe E observe Essas palavras Elas indicam Ação Ou emoção Ação 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 É ação Marco X E o segundo é um comando Além disso Essas palavras indicam um pedido ou um comando 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 Marquem um sim E a gente faz até o décimo terceiro Até o décimo terceiro O de baixo tinha O de baixo desse que a gente marcou É um comando Um comando Um comando, Júlia Um comando Décima terceira questão Entre os materiais necessários Para a realização do experimento de Hiroshi Está o pilão Um dos materiais que ele utilizou Foi o pilão Você conhece esse objeto? Eu conheço não, tia Eu conheço, tia E nem eu Eu conheço, tia Eu conheço não Quem conhece A minha bisavó tem um Isso, ok Quem conhece Quem conhece Ou não conhece Vai ter que consultar Agora Um dicionário E copiar O significado Desse verbete Tia Eu não tenho a disposição Tia, eu não conheço É uma peça de madeira Geralmente É uma peça de madeira Uma peça Geralmente de madeira Que serve para esmagar Ou pinturar Tá cedo Ok Alguém disse aí Eu acho que é uma menina Que está com o nome É o nome de Tiago Quem está com o nome de Tiago? Sou eu Sou eu Eu quem? É Tiago Eu, Tiago 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 Eu sei Ele é o nome da turma da gente, tia Se lembra? Lembro Gente, respondam aí O que significa a palavra pilão Ah, Isabelle Eu não tenho dicionário Vai no Google Vê, bota lá Filão E escreve o significado Dessa palavra Estou esperando Maço de madeira Castilho de ferro Tia, para pesquisar no Google Agora, é Seu microfone está desligado Tia, eu acho que o pilão, tia É para É para, Letícia, responder agora Ou pelo dicionário Ou pelo Google Tia, eu sei que Pilão é aquele negócio que triturou o cereal É o subitão 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 Tia, eu estou sem decionário Tia, é aquele negócio que triturou o cereal Tia, eu tenho um barco que triturou o cereal Calma, tá falando todo mundo em uma vez Deixa eu falar com o Júlia Rapidinho Júlia Sim, o pilão é aquele negócio que triturou o cereal Mas você tem que escrever o significado da palavra pilão Olha aqui, o pilão Olha aqui, o pilão Não apareceu nada Só apareceu aquela foto Volta de novo Júlia, tem que aparecer o significado do que é pilão Tem que escrever na atividade o significado Agora deixa eu falar com Quem é que... Como é o nome desse rapaz que está com o nome Tanúbia? Tanúbia Sou eu Sou eu Como é teu nome, meu amor? É Tales 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 Você tem alguma dúvida, Tales? Ok, Tales Rian Fale, Rian, sua dúvida Eu não tenho dicionário ainda Mas você tem um Google no seu celular ou no seu computador Eu vou pedir um dicionário Tchau, Rian, sua dúvida Tchau, Rian, sua dúvida Tia, o significado do tia é mão de amor variz Que eu vi aqui Ô tia, o meu significado do que eu achei é o nome comum Várias ferramentas utilizadas para bater, triturar e colocar Ô tia Cada um vai achar um significado diferente Tia esmagar ou triturar. Vaso de madeira dura usado para descascar e triturar arroz. Vocês também já responderam. O de vocês estão certos, tá bom? Mesmo que esteja diferente do de Isabel, está certo. Porque dicionários e o Google sempre traz significados diferentes, porém com o mesmo sentido. Quer dizer, a forma de escrever diferente, mas com o mesmo sentido. Já passou a hora de ir embora. Passou nada. Deixa eu ver aqui meu celular. Não, ainda está no tempo. Ainda é 11h23. Pronto. Foi. Eu achei aqui o resultado. Molde almovarismo. Posso escrever? Não, Júlia. Escreve esse que a Isabel está mostrando. Está muito pequeno para ver. Vou aumentar. Ô, Tia, eu tenho... Não, eu tenho que escrever esse negócio de ver, Tia, que é a palavra. Não, o Júlia aqui não está conseguindo. Júlia, não está conseguindo encontrar. Ô, Tia, eu terminei. É, Júlia, realmente, a Isabel não está conseguindo aumentar, não, disse Júlia. Eu tinha conseguido, Tia. O que foi eu? Tia, eu tenho remédio. Tia, eu tenho conseguido, Tia. Eu tenho conseguido, Tia. Não está. Tia, eu posso falar o meu? Fale, meu amor. Deixa eu ver se está todo mundo com o áudio desligado para poder eu lhe ouvir direitinho. Pode falar. Um vaso de madeira duro, feito para misturar alimentos. Muito bem, Pedro. E aí, Tia? Hoje, eu boto aquele dia. O cara colocou o verde, Tia. Não, gente. Vocês vão... O dia colocou só um exemplo. Mas vocês vão escrever a pesquisa de vocês, não é a minha, não. Então, eu posso botar aquela que eu tinha dito, então, ou de cima? Júlia, pode. Tia. Oi, Ana. Eu encontrei aqui um nome comum, uma, várias ferramentas utilizadas para bater, triturar, calçar. Ótimo. Está certa a resposta. Pode escrever. Isabelle vai explicar a página de casa. Vou repetir e vocês anotem aí. Páginas de casa, 59, 60, 61 e 62. Integrando com ciências. Em ciências, você estudou o formato da Terra. Aprendeu que foram criadas várias hipóteses a esse respeito e que, por meio de experimentos, elas foram confirmadas ou não. Com um experimento simples, que você verá a seguir, pode-se comprovar que o formato da Terra é esférico. Comprovando o formato da Terra por meio do eclipse lunar. Materiais necessários. Bom, gente, aí tem um experimento, tá? Que se vocês quiserem fazer em casa, vai ser bem interessante. Aí tem aqui. Tia, cadê o negócio da agenda, tia? A escrita da agenda. Ô, tia, é pra gente pesquisar o que significa. Rian, deixa eu falar com o Rian aqui, rapidinho. Oi, Rian. No final da aula, eu coloco a escrita da agenda pra você, tá certo? Tá bom. Oi, Lohane. É Ana, tia. Eu encontrei assim, o pelão sim, recipiente, aonde você coloca os que devem ser curados. Ótimo, pode escrever sua resposta. Tá certo. Materiais necessários. Duas bolas de isopor, massinha de modelar, palitos de churrasco, lanterna do celular. Fase que consenta. Desliguem os áudios que tá barulho. Procedimentos. A lanterna representa o sol. Você representa o sol? Hã? Vai sair lá do seu pai. Vai cortar, amor? A lanterna representa o sol. A bola de isopor menor representa a lua. E a maior representa a terra. Com a massa de modelar, faça duas bases e fixe um palito de churrasco em cada uma. Verticalmente. Coloque-as lado a lado sobre uma superfície plana. Depois, encaixe uma bola em cada palito. Aponte o feixe de luz da lanterna atrás da bola maior. Movendo-a horizontalmente. Como se fosse o movimento da terra em relação ao sol. Observe a ocorrência da sombra formada na bola menor. Resultado? A sombra formada na bola menor ilustra o que ocorre nos eclipses. Lunares, totais e parciais. Conclusão? Durante os eclipses lunares, a sombra da terra na face da lua é curva. O que prova que a terra é esférica. Primeiro quesito de casa. A qual pergunta esse relato de experimento responde? Se necessário, troque ideias com os colegas e professor. Oi. Oi, Miguel. Essa atividade é de casa. Segundo. Qual das partes do relato se refere à montagem do experimento? Tá fácil essa atividade, viu gente? Terceiro. Quem escreve textos como esse? É um médico, um cientista ou um historiador? Quarto. Na sua opinião, esse relato de experimento foi produzido com qual intenção? Página 61. Escrevendo um relato de experimento. Os alunos da professora Fernanda iriam assistir a um vídeo de experimento para depois escrever um relato. Que tal você também assistir ou fazer um experimento para descobrir a resposta à seguinte pergunta? É possível um barco ser movido a sabão? Olha que interessante o terceiro ano. É possível um barco ser movido a sabão? Observe com atenção o experimento que será reproduzido por seu professor em sala de aula, que não vai ser, né gente? Ele poderá acontecer ao vivo. Para isso, são necessários alguns materiais ou ser apresentado apenas em vídeo. Tem aqui. Após observar com atenção o experimento, faça um rascunho com todas as informações necessárias para realizar o experimento, para você não esquecer. Forme uma dupla e converse com seu colega sobre suas anotações. Depois disso, inicie a produção do relato de experimento. O experimento é do site manual do aluno. Vocês têm acesso ao site, gente? Quem aí tem acesso? Não, tia. Não, eu não. Eu não. Não, tia. Nem eu, tia. Nem eu, não. Deixa a minha Isabela ver. Deixa a minha Isabela ver. Se ela encontrar aqui. Se ela encontrar, eu vou passar para vocês verem, tá bom? Tá. Só um minuto. Fiquem aí, bem quietinhos. Tia, qual página? Qual é a tênis? Sessenta e um. Tia, eu já botei. Você não disse que ia botar a agenda, tia? Lê de novo. Eu já botei com a senhora. Ok. Gente, se a tia Isabela não conseguir colocar, vocês mesmo em casa vai colocar. Porque é urbano, tá dizendo qual é o site. Não é no Piaget, não, viu? É um site. O Banco do Monte é... É Anitta, tia. É Anitta, tia. Anitta, é. É porque o meu livro, ele é preto e branco. Então, quando eu olhei rápido assim, eu pensei que era urbano. Desculpem. Os dois até que se parecem. Os dois são loiros, né? Isso, foi justamente isso. Tá vendo que alguém me compreendeu aí? Acho que é porque a senhora não olhou pra camisa, Anitta. Foi, eu olhei bem rápido assim e já disse que era urbano. Gente, vocês vão... Experiências de biologia... Experiências de biologia... Vocês vão procurar... Indo pra esse site, tá bom? Porque a tia Isabela não tá conseguindo não encontrar, não. E a gente não conseguiu? Se vocês não conseguirem, vocês vão lá no direct e explicar que não conseguiu... E que não vai conseguir realizar essa atividade. Mas tentem procurar, tá? Tá. Aí tem aqui, siga as orientações abaixo. Comece pela introdução, para ajudar... Pela introdução, para ajudar, pense na pergunta. Para que serve esse experimento? Depois, liste os materiais necessários e descreve os procedimentos que deverão ser realizados. Conte o que deverá acontecer no experimento, se todos os passos forem executados corretamente. Esse será o resultado do seu relato de experimento. Porque eu achei, Tia. Certo, gente, vejam só. Deixa eu resumir essa explicação. Vocês vão ter que assistir, tá? Esse experimento no site www.manual.br. Vão ter que seguir essas orientações aqui nesse quadro, tá? E na página 62, vocês vão avaliar. Tia, fala de novo no site, por favor. Tá no seu livro, meu amor. Emília tá dizendo na página 61 qual é o site. Anitta, tia. Anitta, tia. Meu Deus, gente. Minha cabeça não tá boa, não. Anitta, galeguinha. Vamos avaliar como foi a produção. A senhora falou o que, em vez de Anitta? Eu falei Emília. Vamos avaliar como foi a produção do seu relato de experimento. Mas também tem Emília. Pinte o quadradinho. Silêncio. Pinte o quadradinho ao lado de cada pergunta abaixo, de acordo com a legenda. É importante vocês assistirem, pra poder vocês avaliarem. Tá certo, gente? E seguir as orientações. Olha só As páginas de casa Rian, vou colocar pra você as páginas de casa Tia, botei, tia É Rian, que ainda não conseguiu Vou colocar pra ele Momento, Rian Essa foi, não consegui, tia Eu vou colocar Tia, botei, tia, agenda aí Que a senhora disse, eu botei Ô, tia Oi E quem já terminou? Oi, quem já terminou? Quem já terminou? Tem uma missão muito importante Não esquecer De mandar Mandar Quantos mandatos Respondidas para o direct Para a tia Tati A gente pode, a gente pode sair Para a tia Tati E tia Daniele Quem quiser também pode mandar para a tia Isabelle Mas quem é da manhã Manda para a tia Tati Quem é da tarde Manda para a tia Débora Tia, eu consegui achar Tia, eu consegui achar o site Ótimo, mas você vai assistir para responder sua atividade Eu também Tia Tia, quem já terminou já pode sair Anotou as atividades de casa? Sim 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 Eu também, tia 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 Que é para mandar as imagens realizadas pelo Instagram Sim, meu amor, pelo Instagram, tá certo? Tá bom Tia Tia, obrigada pela aula Por nada, Pei Pei Cadê? Qual a minha mesma? Ô, parabéns, viu? Tia Tia Obrigada É para o seu Instagram Diz Diz, tia Pedro Um dia desse ficava tu praticamente sozinho aqui no computador de repente Tia, para mandar no seu Instagram Foi, Pedro Sim Parabéns pela aula, viu, professor? E é para mandar pelo seu Instagram Tchau, tchau 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 Obrigado.